Nesse momento, olha aí, caindo uma chuvinha em Currajnó, aí meus amigos, olha aí, olha a biqueira aqui, nesse momento, uma chuvinha em Currajnó, princesa do Ciri Dó, nesse momento aí, olha, chuva em Currajnó, a chuva para diminuir o calor, calor intenso que está, aí deu uma chuvinha maravilhosa para diminuir o calor, olha. Ok, chuva, go bem, na chuva, go bem. Woohoo! Ooooooo! O peixe, o tempinho aqui se formando, aqui no rumo do nascente, puxando para cima de caraúbas, aqui voltando no sentido de Felipe Guerra aqui ó. Ooooooo! Ooooo! Ooooo! Agora engrossou, viu? Agora engrossou mesmo, aí na cobalt, ó. Cobal, Josuã. Cobal, Josuã. Cobal, Josuã. Cobal, Josuã.